É isso aí, Rodrigo Faro. Dizem que o artista tem que estar onde o povo está. E olha aqui quem está com a gente nessa empreitada. Nossos artistas vão encarar esse público primeiro, viu? Vamos ver se eles são bons, porque é o seguinte, eles vêm para uma seletiva, a seletiva do Solte Sua Voz, que na verdade nem existe. No fundo, no fundo, eles estão no pronto para a fama. Então eu vou me esconder e agora é com vocês. Aquele abraço, aquele beijo para o Rodrigo Faro. Gente, a van de um lado está escrito Solte Sua Voz, do outro lado está escrito Hora do Faro. Quer ver? Olha que legal. Então vamos assistir. Pronto, Rodrigo Faro, cheguei aqui no meu cafofo. É daqui que eu vou acompanhar tudo. Depois a gente fala da surpresa, né? Pronto para a fama. Bom dia, meu povo. Boa tarde já, né? Que todo mundo já almoçou aí. Está todo mundo feliz. Para quem não me conhece, eu sou a cantora Negalô. Eu me chamo Lia Almeida e eu vou cantar para vocês. Simbora! A galera está hipnotizada. Falando em saudade, de novo eu acordei pensando em você. Ei, infiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assumo as consequências dessa traição. Ei, 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 infiel. Agora ela vai fazer o meu papel. Gente! Daqui um tempo. Palmas para a Lia Almeida, gente! Tchau, menina. Canta muito você! Parabéns! Parabéns, Lia. Muito obrigada, muito obrigada. Como é que foi encarar essa plateia aqui? Te dando nota, hein? Com plaquinha. Te dando nota e plaquinha. Rapaz, foi bom. A gente olha assim primeiro para a galera. Será que eu vou conquistar aí? Quando a gente começa a soltar a voz, interagir. Lia, só que eu tenho uma coisa para te dizer. Oh, Glória. Não tem só de sua voz nada. A única pessoa que tem que soltar a voz aqui é você. Porque você está, é no Hora do Faro, no Pronto para a Fama! Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente samba de novo. É no ritmo de samba que a gente vai falar para a Negalu que ela está no Pronto para a Fama. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente samba. E você está no Hora do Faro! O coração dispara. Sabe o que ele vai amar mesmo? É saber que está no Pronto para a Fama. Eu me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Vocês, vai. Eu amei Eu amei te ver Eu amei te ver A gente que amou você cantando aqui. Canta muito, gente! Sim ou não? Deixa eu ver as plaquinhas aí. Olha Só tem Nenhuma negativa Vem comigo aqui Vou te mostrar uma coisa Vem comigo Me acompanha Vem comigo Vem cá Eu quero que você saiba Que você, Regis Está aqui, ó No Hora do Faro! É isso mesmo! Você está no Pronto para a Fama! É! Hoje esse palco vai pegar fogo, galera Porque, olha Vai ser uma disputa sensacional Nesse Pronto para a Fama Agora, já dá pra dizer Quem será que vai levar O prêmio do Hora do Faro hoje? Então vai comentando aí Nas redes sociais, tá? Que o seu arroba Pode aparecer aqui na tela da TV Beleza? Então, a gente vai conhecer O primeiro concorrente de hoje Ou melhor A primeira concorrente Porque ela é uma super cantora O nome dela Lia Almeida Olha aí Olá, eu sou Lia Almeida Tenho 32 anos Sou cantora E sou da cidade de Quixadá, Ceará Eu gosto de cantar sertanejo Mas, assim, eu escuto todo tipo de música Mas o meu forte mesmo é sertanejo Música, pra mim É minha base Porque Meu vô Era regente do coral da igreja Minha mãe já gostava muito de música Meu irmão Guitarrista Toca em banda de rock até hoje E eu aprendi a tocar violão Na calçada de casa Com um amigo meu Tocando Legião Urbana E Roupa Nova Deixa 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 mesmo De ser importante Meu primeiro projeto Eu fiz Rifa E aí eu gravei o meu primeiro EP Primeiro EP Em Santa Catarina Meu tio me ajudou A pagar as passagens Né E Meu povo, eu fui Só fui na cara e na coragem Passando por um problema de família Também Minha mãe tava doente Com câncer no pulmão E no dia que eu fui Que eu ia gravar Eu pedi muito pra Deus Senhor cura a minha mãe E na semana depois que eu cheguei em casa Minha mãe tinha recebido a cura dela Então eu não tenho o que reclamar de Deus Eu só tenho a agradecer Então assim Eu tô vivendo O meu sonho Mas é por tudo por permissão de Deus E eu sei que tudo vai valer a pena Não gente Só de contar a história dela A Lia já ficou emocionada, né? E o que canta ela, hein? Bom, agora Eu vou mostrar pra vocês A história da Negalu Ela canta samba Ela canta MPB Ela tem um estilo completamente diferente da Lia Mas também canta demais Olha aí Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Meu nome é Negalu, sou cantora, tenho 31 anos e sou da cidade de São Paulo A música entrou na minha vida desde que eu nasci Meu pai era cantor E tocava também um grupo de samba Então Todas as minhas festas Festas de família Festas de amigos Sempre tinha música ao vivo rolando Pra dormir Meu pai, na verdade Ao invés de cantar canções de Niná Sempre cantava um samba pra mim Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Sempre Sempre foi meu sonho ser mãe E não que eu estivesse esperando ser mãe agora Mas sempre foi meu sonho E ela veio e mudou muito a minha vida Eu fiquei 15 dias com ela dentro de casa Depois eu já fui trabalhar Quero que ela tenha muito orgulho dessa mãe Afinal, apesar de ser meu sonho Hoje, particularmente, é tudo por ela Toda a minha caminhada Toda a minha trajetória Eu não mudaria nada Porque tudo que aconteceu no passado Fez a mulher que eu sou hoje A cantora que eu sou hoje Eu vou vencer porque eu sou a pessoa Que está mais preparada no momento pra isso E era a oportunidade que eu queria Pra mostrar o meu trabalho Maravilhosa! Vocês viram, né? Duas mulheres lindas Completamente diferentes Que cantam demais Mas também tem homem na parada É, porque, ó Já falamos de samba Já falamos de MPB Já falamos de sertanejo Agora, gente Tem o cara do pop É, quer ver? Olha aí O Regis Vilar Que também vai concorrer aqui hoje No Pronto pra Fama Assiste aí Oi, eu sou o Regis Vilar Canto e toco desde criança Sou apaixonado por música Sou um cantor Que gosta de me expressar Através da minha voz Quando eu olho pra você Dez pra doze anos de idade Eu comecei a entender um pouco mais Da minha voz Da minha capacidade como cantor Quando você pediu pra terminar Vendo a minha trajetória do passado pra hoje Eu percebo que todo esse esforço que eu tive Valeu muito a pena E por dentro querendo rir O primeiro lugar que eu cantei Na escola, cara No meu segundo ano Foi pro auditório Tinha uma colega minha Que ela cantava Só que ela tinha vergonha de cantar Eu peguei coronavírus Além de perder o olfato e o paladar Eu peguei uma farigente muito forte Pensei realmente que Em alguns momentos Que a minha voz ia Ia se perder Tanto que depois eu fui Num profissional pra olhar Fiquei com uma leve abertura na voz Mas Deus já me curou Eu tô aqui Tá tudo ótimo Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Então eu não acho à toa eu estar aqui Eu acho que eu construí um trabalho Muito longo pra estar aqui Eu mereço ganhar Porque eu não quero fazer da música Somente o meu meio financeiro De viver, de ser bem financeiramente Eu quero me conectar com as pessoas